Lote 10 em leilão, tá na tela, S10 1213 em leilão 50.500 eu tenho, cabine dupla, tá aí o filé, flex 50.500 eu tenho, a oferta online 51 eu tenho, a oferta auditório 51.500, 52.500 eu tenho, a oferta online 53.500, 54.000 eu tenho, a oferta comigo. Quem dá mais 54.500, 55.000, 55.000 eu tenho, a oferta 6.56 em 500 eu tenho, 57.58, 58.000 reais em 9.000, 59.000 eu tenho, a oferta auditório 59.000 eu tenho, e 560.000, 60.000 reais em 500 eu tenho, a oferta online 60.000 em 500 eu tenho, a oferta online. Por enquanto, não mais 61, 61.000 reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 61.000 reais eu tenho, e 500 online 61.500 eu tenho, e 500 agora 62.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais 62.500 eu tenho, a oferta auditório. Dole uma, 63.000 eu tenho, 63.000 reais eu tenho, a oferta auditório, e 500 online 63.500, oferta e 4.000, 64.000 eu tenho, a oferta auditório, dole uma 64.000 reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas e 64.000 reais, a maior oferta, e se não mais, é venda. Do lote 11 ao lote 30, todos de propriedade do Banco Santander, PVA pago, Toro, é o lote 11, 19 e 20, Vulcano Diesel, está aí, 88.000 reais eu tenho, 90, 90.000 eu tenho, 92 e 3, 94 eu tenho, a oferta auditório online, 95.000, 96 eu tenho, a oferta online 8, 98 eu tenho, 100.000, 100.000 reais, 102 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 102 eu tenho, e 4, 104.06 eu tenho, a oferta online, 106 eu tenho, a oferta online, 106 eu tenho, a oferta, oferta online por enquanto, não mais, 106 mil, a oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 106 mil reais, eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais, é condicional, dou-lhe duas e 108 mil reais, eu tenho, a oferta online, se não mais, 108 mil, é condicional online, lote 12, Creta, 21, 22, de leilão, 64 mil reais, eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 64 eu tenho, a oferta, oferta online, e 5, 66 eu tenho, a oferta online, 67 mil reais, eu tenho, 8, 68 mil reais, eu tenho, a oferta online, 68 mil reais, eu tenho, 70, 71 eu tenho, a oferta online, 71 mil reais, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 71 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, 72 eu tenho, a oferta online, 72 mil reais, eu tenho, a oferta online, 72 mil reais, eu tenho, a oferta online, 74 mil reais eu tenho, 75 mil reais eu tenho, a oferta online, 76 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 76 mil, a oferta online dá mais 76 eu tenho, a oferta online por enquanto, dou-lhe uma, 76 mil reais eu tenho, a oferta online, e 7 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 77 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais 78 eu tenho, uma, 78 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 78 mil reais, a oferta online, e se não mais, venda. lote 13 X1S Drive 1213 em leilão sistema hidráulico danificado está aí o sistema de injeção também com avarias está aí, 33 eu tenho a oferta online quem dá mais 33 mil 33 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto 33 mil e 500 eu tenho a oferta online 33 mil e 500 por enquanto a oferta, a oferta online não mais, 33 mil e 500 eu tenho, e se não mais estou pegando o condicional, dole uma 33 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais estou pegando o condicional dole duas 33 mil e 500 a oferta online se não mais é condicional lote 16 Civic XS 1212 em leilão 51 mil e 500 eu tenho a oferta online quem dá mais 52 e 500 eu tenho 52 mil e 500 eu tenho a oferta auditório 53 mil 53 eu tenho aí 554 no boné 54 eu tenho a oferta auditório por enquanto quem dá mais 54 mil reais eu tenho a oferta e 500 54 e 500 eu tenho a oferta oferta auditório por enquanto não mais 55 mil 55 eu tenho a oferta auditório por enquanto 55 eu tenho a oferta auditório dole uma 55 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto 55 mil e 500 eu tenho dole uma 55 mil e 500 eu tenho a oferta 56 online Cinquenta e seis mil reais eu tenho A oferta, oferta, oferta online Por enquanto, e se não mais eu vou vender Dole uma, cinquenta e seis mil reais Eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e cinquenta e seis mil reais A oferta online Venda Note dezessete Veloster Doze e treze Em leilão, trinta e oito mil e quinhões Eu tenho a oferta online Por enquanto, trinta e oito mil e quinhões Eu tenho Trinta e oito e quinhões Eu tenho a oferta online Por enquanto, quem dá mais trinta e mil Trinta e nove mil reais Eu tenho a oferta auditório Por enquanto, trinta e nove eu tenho A oferta, oferta auditório E quinhões online Trinta e nove mil e quinhões Eu tenho a oferta online Por enquanto, não mais Quarenta mil, quarenta mil reais Eu tenho a oferta, a oferta online Por enquanto, quem dá mais 40 mil reais, eu tenho A oferta, 40 mil e 500 Eu tenho a oferta online 40 mil e 500 Eu tenho a oferta, a oferta online Por enquanto, não mais 40 mil e 500, eu tenho Alô, mesa 40 mil e 500, eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Do nenhuma, 40 mil e 500 Eu tenho a oferta online 41 e 500, eu tenho A oferta online 42, eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto 42 e 3, eu tenho A oferta online 43 e 4, 44 mil reais Eu tenho a oferta online 44 mil reais Eu tenho a oferta e 500 44 e 500, eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 44 mil e 5 45 mil reais Eu tenho a oferta, a oferta e 500 45 mil e 500, eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 45 mil e 500, eu tenho A oferta, a oferta online E se não mais eu vou vender Do nenhuma 45 mil e 500, eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 2 e 45 mil e 500, eu tenho a oferta e 500, eu tenho a oferta e 500 e 500, eu tenho a oferta auditória por enquanto 36 e 500, 7 mil e 500, eu tenho a oferta e useira por enquanto 37 e 500, eu tenho a oferta e 500 e 500, eu tenho a oferta e 500 e 500, eu tenho a oferta e 9 e 39 mil reais eu tenho, a oferta online 42 eu tenho e 500 eu tenho, a oferta online 42.500 eu tenho a oferta 23 eu tenho a oferta online 43 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais 43.500 eu tenho a oferta online 43.500 eu tenho, por enquanto uma oferta online 44.000 44 eu tenho a oferta online por enquanto Não mais, 44 eu tenho, e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, 44 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 44 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, 44 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional, dali uma, 45 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional, dali uma, 45 mil reais eu tenho, Oferta auditória, por enquanto, e se não mais, é condicional. Dole duas e quarenta e cinco mil reais, a maior oferta. E se não mais, quarenta e cinco, é condicional. Lote, boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão. Lote número um em leilão, tá na tela, ah? Aí eu acho que ficou bom. X1, vinte e um, vinte e dois em leilão. Oi, Duda. Cento e noventa mil reais eu tenho. A oferta é online, por enquanto. Quem dá mais cento e noventa mil, cento e noventa mil reais eu tenho. A oferta, a oferta online, é o lote número um, é uma X1 Active Flex, vinte e um, vinte e dois em leilão. Cento e noventa e dois mil reais eu tenho. A oferta online, quem dá mais cento e noventa e dois eu tenho. A oferta, a oferta online, por enquanto, não mais, cento e noventa e dois mil reais eu tenho. Robertão, fala. Bom dia. Sabe qual é a quilometragem desse carro aqui? Não tenho ideia. Vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco quilômetros rodados. Que beleza. Tá zero. Maravilha. Tá zero. Santo e noventa e dois mil reais eu tenho. A oferta é online. Não mais. Santo e noventa e dois eu tenho. A oferta online, por enquanto. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. Santo e noventa e dois mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender. Santo e noventa e quatro eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. Santo e noventa e quatro mil eu tenho. A oferta e seis agora. Santo e noventa e seis mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. Santo e noventa e seis eu tenho. A oferta, oferta online por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dô-lhe duas. E santo e noventa e seis mil reais. A oferta online. É venda. Note número dois em leilão. Alde a três, quatorze e quatorze. É sinistro, tenho crivo de sinistro no documento. Quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho. A oferta é online por enquanto. Quem dá mais quarenta e sete e quinhentos eu tenho. A oferta, oferta online. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. Quarenta e nove quinhentos eu tenho, dou-lhe uma. Quarenta e nove mil e quinhentos. Cinquenta mil e quinhentos, dou-lhe uma. Cinquenta e cinco mil e quinhentos eu tenho. A oferta online por enquanto. E um eu tenho. E quinhentos a oferta online. Dou-lhe uma. Cinquenta e dois e quinhentos eu tenho. A oferta online, dou-lhe uma. Cinquenta e dois e quinhentos eu tenho. E três e quinhentos eu tenho. A oferta online, dou-lhe uma. Cinquenta e quatro mil e quinhentos eu tenho. A oferta online vou vender, dou-lhe uma. Cinquenta e cinco mil reais, dou-lhe uma. Cinquenta e cinco mil reais eu tenho. a oferta online e 56 eu tenho e vou vender uma 56 mil reais eu tenho a oferta online e se 500 56 e 500 eu tenho a oferta online do Liuma 57 mil reais do Liuma 57 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender e 557 mil reais do Liuma 57 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender do Liuma 57 mil e 500 a oferta online e 8 uma 58 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 58 mil reais a oferta online é vinda lote número 13 leilão Fusion 1313 na tela 42 mil reais eu tenho a oferta online quem dá mais 42 mil 42 eu tenho a oferta online por enquanto 42 e 500 eu tenho a oferta online 42 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 42 e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender do Liuma 43 eu tenho do Liuma 43 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender do Liuma 43 e 500 eu tenho 44 eu tenho a oferta auditória do Liuma 44 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender do Liuma 45 mil e 500 eu tenho a oferta online 44 e 500 eu tenho do Liuma 45 mil e 500 eu tenho備 gerado do Liuma 45 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e quarenta e cinco mil e quinhentos A oferta online E se não mais Venda online Lote número quatro Quis por três e três e quatorze Leilão Quarenta e quatro mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais quarenta e quatro mil e quinhentos Quarenta e quatro e quinhentos Quarenta e cinco e quinhentos eu tenho A oferta quarenta e cinco mil e quinhentos eu tenho A oferta, a oferta auditório Quarenta e seis mil Quarenta e seis eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais quarenta e seis eu tenho A oferta, a oferta auditório Não mais quarenta e seis e quinhentos e sete Quarenta e sete mil eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais quarenta e sete eu tenho A oferta e quinhentos Quarenta e oito eu tenho A oferta auditório por enquanto Quarenta e oito mil reais eu tenho A oferta, a oferta auditório R$ 5,548,00 eu tenho a oferta auditória, por enquanto, quem dá mais? R$ 48,549,00, R$ 49,550,00 eu tenho, R$ 50,000,00 eu tenho a oferta auditória, por enquanto, não mais? R$ 50,000,00 eu tenho a oferta auditória, por enquanto, do Luma? R$ 50,000,00 eu tenho, e R$ 500,00 eu tenho online, R$ 50,000,00 eu tenho oferta auditória, do Luma? R$ 52,000,00 eu tenho, a oferta auditória, e R$ 500,00 online, R$ 52,00,00 eu tenho, do Luma? R$ 53,00 eu tenho, do Luma? R$ 53,00 eu tenho oferta, a oferta online, e R$ 500,00 eu tenho, do Luma? 53.500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 53.500 e 4 dou-lhe uma 54.000 reais a oferta e 500 54.500 dou-lhe uma 54.500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 54.500 a oferta online a venda lote número lote 6 é leilão Nissan Q1718 em leilão está na tela 63.500 eu tenho a oferta online quem dá mais 63.500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 63.500 dou-lhe uma 63.500 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 63.500 a oferta online e se não mais venda eu tenho a ver Tchau.